Olá pessoal, bom dia! Eu sou André Cassiari da lojadeselos.com.br e hoje nós vamos aprender como avaliar uma coleção. Isso é muito interessante. Para você que está interessado em abrir uma coleção filatérica, o conhecimento básico que você tem que ter é saber avaliar uma coleção. Essa é a primeira coisa que você tem que aprender e isso é relativamente fácil. Você só precisa de seus catálogos que você vai trabalhar. Pode ser o Stamp World online ou pode ser o Ivera, qualquer um deles, o Michel, o Scott. Cada filatélica procura trabalhar com o catálogo que mais gosta. Eu gosto do Ivera, então eu trabalho com o Ivera. Bom, hoje nós vamos começar a trabalhar a parte 1 aqui. Eu vou fazer todos os países para você. Eu vou fazer uma sequência de vídeos aqui explicando todos os países, o que você tem que decorar de cada país. Porque aí você, depois de um certo tempo, quando você for avaliar, uma pessoa vai falar assim, ah, eu tenho uma coleção de Alemanha, eu queria que você avaliasse para mim. Você já sabe o que tem que ter naquela Alemanha para valer alguma coisa e você poder fazer uma oferta. E é lógico, lucrar alguma coisa. Se você vai ser comerciante, se ela valer mil, se você perder 600, 700, sei lá quanto que é a margem de lucro sua. Mas você tem que saber fazer uma oferta, tá bom? Isso é um dos principais pontos para quem quer abrir uma oferta. Você tem que saber avaliar. Bom, uma coisa que eu aprendi na faculdade é que você ganha na compra, né? Quanto melhor você compra, mais lucro você tem. Por quê? Porque se você compra bem, vender você vai vender. De alguma forma, você vai vender com preço mais barato, com preço mais caro. Você vai trabalhando o material melhor, com preço mais barato. Claro, isso é de mercado. E aí, quando você compra bem, você tem uma margem de folga, né? De lucro maior. E fica mais fácil você vender, né? Porque se você compra muito rente ao valor que você vai vender, a tua margem de negociação é muito curta. E aí você acaba tendo dificuldade na hora de vender, né? Bom, nós vamos conversar com o Banha e vamos também trabalhar um pouco de Alemanha hoje. Eu não sei se vai dar para fazer tudo, porque é muito extenso e eu não gosto de fazer vídeo muito longo, né? Porque fica cansativo. E aqui é um bate-papo. A gente vai, eu não sou um youtuber profissional, eu só estou dando dicas aí para vocês de como fazer uma avaliação aí, tá bom? Nós vamos fazer país por país. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui e eu vou mostrar para vocês o que nós vamos trabalhar nessa primeira etapa aqui, tá? Tá? Então, vocês podem ver aí. Esse aqui é o volume 1 dos selos da Europa. Por que eu comecei com os selos da Europa? Porque a Europa é a mais colecionada do mundo, tá? Então, qualquer país do mundo coleciona a Europa, tá bom? É lógico, Japão, coleciona Japão e mais alguma coisa, tá? Estados Unidos, a mesma coisa. Então, eu já vou te falar dos países mais fortes. São os países da Europa, alguns em especial, como Alemanha, França, Espanha, Portugal, né? Inglaterra, que é muito colecionada. E Estados Unidos, que é muito colecionado. Canadá. Então, esses países são países que você pode comprar sem medo, né? Porque a revenda, a venda desses selos vai ser relativamente fácil e rápido, tá? Por que tem que ser rápido? Porque você, quando compra uma coleção, você gasta uma parte do teu fundo para isso. Vamos supor que você tenha lá um capital de giro, lá de 20 mil, para você comprar a coleção. Se você comprar uma coleção de 10 mil, é interessante você repor esse capital o mais rápido possível. Por quê? Se aparecer uma de 20 mil, você tem esse capital, né? Você não perde a coleção. Então, sempre é bom você ter uma margem boa de lucro. Por quê? Além do lucro em si, você tem que levar em conta um monte de custos que você tem. Você compra uma coleção lá por 10 mil, mas você gastou para ir na cidade. Você gastou gasolina, gastou pedágio, gastou hotel, gastou almoço, gastou janta. E tudo isso você tem que incluir nesse custo da coleção, tá? E o tempo que você vai demorar para classificar, o tempo que você vai demorar para colocar na loja, ou então para oferecer para alguém, fotografar, né? Então, tem um monte de custos que você tem que levar em conta. A internet, o teu computador e por aí vai, né? Todos os custos você tem que levar em conta. Não fala, ah, não, eu comprei uma coleção por 10 mil, vou vender por 12 e tive 20% de lucro. Não, você vai ter que somar esses 10 mil, todos esses custos que você tem. Fora a tua mão de obra, tá? A tua mão de obra também tem um valor. O que mais que a gente pode lembrar aqui? Bom, vocês estão vendo a tabela aí, tem a Albânia, né? Começa com a Albânia, então nós vamos começar com a Albânia. Tem muita gente que pensa que a Albânia não vale nada, vocês vão ver. Vale muito mais do que muitos países. E fica sempre a segundo plano, né? Nós temos que ser muito bons e muito procurados. Nós vamos começar com a Albânia para seguir aqui a ordem alfabética do catálogo. E tem muita coisa interessante, tá bom? Vamos tentar fazer isso o mais breve possível para vocês ficarem sabendo quais os selos da Albânia que valem uma nota. Vamos lá, gente. Vamos lá para a nossa ceninha 2. Eu já coloquei aqui o selo da Albânia. Como é que eu cheguei na Albânia? Aqui é o catálogo Iver, tá? Aquele que a gente conhece, o catálogo Iver online. Esse aqui não te dá os valores, é diferente do catálogo Stampework. Se você não tiver catálogo nenhum, você pode ir lá. Mas a intenção aqui é que você memorize os selos que você tem que procurar numa coleção. Então, os que valem a pena. Porque às vezes a coleção é bonita, cheia de bichinhos, cheia de aviãozinho. É linda de morrer, tudo no avião, de tudo bem montadinha. E quando você chega em casa, é selinho, tudo de baixo valor, né? E aí você comprou para ela ser bonita. E quando você vai ver, o valor que você pagou é mais do que ela vai. Então, aqui nós vamos começar com a administração autônoma, tá? Então, esses aqui são os primeiros selos da Albânia. A Albânia usou selos da Turquia, tá? Não sei se você conhece selos da Turquia, mas esse selo aqui de baixo. É o selo da Turquia e ele veio com essa sobrecarga aqui, tá? Por que sobrecarga? Porque não tem valor. Se tivesse algum valor, seria sobretaxa. Tá bom? Então, ele tem aqui diversos selos. Tem um aqui que eles não têm a foto ainda, mas é igual. Isso aí tem a mesma sobrecarga, tá bom? Aqui a mesma coisa. Então, essa primeira série aqui, eu vou mostrar a série dessa primeira, porque todos eles têm valor, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, esse número 1 aqui, ele vale 480 euros, tá bom? Quanto vale 1 euro? Sei lá, um câmbio de hoje, 6 e alguma coisa. Mas, para a filateria, principalmente no Brasil, a gente não leva muito em consideração o valor do euro, tá bom? Eu, por exemplo, eu trabalho entre 1 e 1,50. Então, cada euro, para mim, vale 1 ou 1,50 real. É muito raramente que eu coloco alguma coisa acima disso. Porque o mercado brasileiro trabalha mais ou menos nessas margens. É lógico que tem filateria que cobra muito mais que isso. E aí depende do material que ele trabalha. Às vezes, ele trabalha com novidade. Então, você precisa ter uma margem de lucro maior, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, um por um, dessa primeira série, para ver qual vale a pena. Tá bom? É aqui, ó, é a administração autônoma, né? E a gente vai trabalhar aqui. O número 1, ele marca 480 euros. Tá? Tudo que eu falar, o valor agora é em euros, tá? Esse 1A aqui, ele marca 2.400 euros. O número 2 marca 480. O número 3 marca 240. O número 4 marca 600 euros. Tá? O número 5 aqui, ele marca 240. O número 6, que não tem a 4, mas é um azul, cor de rosa, ele marca 660 euros. O número 7 marca 270 euros. E o número 8, olha que interessante, esse número 8 aí, marca 1800 euros. Tá bom? O número 9 marca 480. Vamos lá para os últimos da série. O número 11, não sei porque eu não tenho ideia, mas eu queria um 11, 12, que é de 2,5, ele marca 850, tá? O número 12, ele marca 1.400. O número 12A, que é esse aqui, ó, esse bonitinho aqui, ó, ele marca a bagatela de 5.000 euros, tá? Dá para você comprar um carro zero. Esse aqui, que eles não têm a foto, mas é um, esse aqui seria verde. E esse aqui é um, um, um amarelado, que nem esse aqui. Esse daqui marca 25.000 euros. E esse daqui marca 40.000 euros. Bom, é um bocado de erro, dá para você brincar um pouquinho. Esse 12D aqui, ele marca 1.000 euros e o 12E marca 3.200 euros. Todos esses valores que eu passei agora, nessa primeira série da Albânia, são para ser os novos Mint, tá? Novos perfeitos. Então, se eles têm bomba original, tem que ter a bomba original e por aí vai. Bom, então, você já sabe que quando você pegar uma coleção da Albânia, a primeira coisa que você tem que olhar, o que que é, se tem esse ser da Turquia com essa águia de duas cabeças. Escrito Esquepenia. Deixa alguma coisa parecida com isso aqui embaixo, tá bom? Então, meu albanês anda meio fraquinho ultimamente, mas... É por aí. Essa segunda série aqui, esse primeiro ser o número 13, ele marca 350 euros, tá bom? É desse 14 até o 19, né? Conjunto de toda a série completinha, marca 160 euros. Eu estou tentando o valor da série completa, porque ele não tem valores muito grandes, assim, individualmente. Mas a série toda marca 160, então, isso é bom quando você vê esse selinho já guardar, tá bom? Esses daqui já são mais baratos. Essa do 20 até o 24, marca 50 euros, tá bom? E aí nós já vamos pular para 1914, quando começa o Principado da Albânia, tá bom? Então, vamos lá. Tá? Tá vendo? O Principado da Albânia, que foi de 1914 a 1921. Esses selos aqui, com essa sobretase, cada um deles, tem que ter esse sete de março aqui, em cima, tá? E embaixo tem escrito alguma coisa aí, embrete, 1914, marca 60 euros cada um, então, é bom dar uma olhada se tem, tá bom? Esses daqui também, eles marcam 200 euros cada um, Então, vale sempre a pena você ficar de olho nesses selinhos aí, tá? Parece bobagem, mas não é. Porque, pensa bem, quando você vê uma coleção agora de Albânia, você já vai começar a olhar com outros olhos, tá? Por quê? Porque tem selos lá que marcam 45 mil euros. 45 mil euros, dá 90, 270, dá quase 300 mil reais no preço de catálogo. É lógico, ele não vai te pagar isso, né? Não sei, depende da peça. 300 mil reais dá pra você comprar um apartamentinho aí. Então, não é pouca coisa, não. E vamos continuar. Tá? O Principado aqui, ele vai até 1921. Essa série aqui, é mais baratinha, mas, ele tem um selinho aqui, que é o último valor, esses cinco broches aqui, o 42, que marca 6.500 euros. Oh, desculpa, 625 euros, tá bom? Então, sempre quando você olhar as séries também, eu vejo se tem o último valor. que às vezes, os dois últimos, os três últimos valores de uma série, né? Por quê? Porque geralmente são os selos que valem alguma coisa. Bom, essa série aqui, ela marca, completinha, essa 42A até o 42F, que é isso aqui, ela marca 800 euros. Olha que interessante, tá bom? Então, vamos para o próximo. Eu estou correndo aqui, para você conseguir acompanhar aqui, não demora muito o vídeo também, porque aí fica muito extenso. Esse daqui é do 43 até o 43D. É isso aí, é isso aí, vai. É do 43 ao 43D. Como vocês podem ver, são selos do Epire, da Grécia, Epire, com uma sobretaxa que é o símbolo da Albânia, que é essa águia de duas cabeças aqui. Então, você encontrou um selo do Epire com uma águia de duas cabeças, não jogue fora. Não jogue fora. Porque eles marcam essa série aqui, esses cinco selinhos, 8.700 euros. É uma coisinha interessante, não é de jogar fora, não. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Você já viu que a Albânia não era tão ruim como você pensava. Vamos lá. O próximo que a gente vai encontrar aqui, que vale alguma coisa, é o 59. Tá bom? É esse aqui. Então, é esse selinho com essa sobretaxa escrito Arco Corsair 25,00. Marca 100 euros. Tá bom? Então, não é um selo assim, extraordinário, mas também não dá pra jogar fora. O próximo aqui marca 60 euros. Eu vou tentar me ater aqui aos selos que marcam mais de 50 euros, que é um valor assim, razoável. Então, vamos lá. Desse daqui, o 64, que é esse, dá pra marcar bem, né? Esse 64, aliás, não tem a foto, mas é bem parecido aqui. Ele marca 535 euros. Bom, vamos lá para o próximo, que vale a pena. É esse aqui, ó. Tá? Então, quando você vê aqui, ó, o selo da administração, o BANI aqui, você fica de olho, porque alguns deles marcam muito bem. O 70A marca 230 e por aí vai. O 76, agora vai valer 230 também, tá? Só pra vocês marcar, aqui tem um cometinho em cima, tá vendo? No selo, ó. Então, você tem o selinho da administração da UBANI aqui com o cometinha, presta atenção, porque os valores médios deles aí é entre 15 e 230, então não é pouco. Dá pra, dá pra fazer uma uma farinha com esse valor aí. Tá bom? Então, você já viu que o começo aqui da UBANI é alguma coisa interessante, né? voltamos lá, porque acho que pulou alguma coisa aqui. Não fui eu que pulei, não. Pelo jeito, foram ver isso. Vamos ver aqui. Não, fui eu mesmo. Esse 80 aqui, ele marca... Cadê ele? Tá aqui. 287,50. Tá? E o 85, que é esse daqui, vou parecer com esse, mas o valor é diferente. O 85 marca 280. Tá bom? Então, deixa eu ver mais aqui como é que tá a coisa. Acho que o próximo aí já começa a melhorar. Tá, vocês estão guardando? Uma guia de duas cabeças em cima e já começa a ficar esperto porque pode valer bom dinheiro. Esse, esse primeiro cedinho aqui, 97, ele marca 100 euros. O 25 azul, que é esse daqui, marca 500 euros. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Então, eu vou trabalhar com vocês até a parte clássica, até 1940, mais ou menos. Tá? Porque aí, vocês já conseguem... Muito bem. Aí, depois dessa série aqui, só a administração alemã, lá em 1943, como estão aí, você vê, pula de 1920 até 1943. Vamos voltar lá para a Umbânia e eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, com os selos, com essa sobrecarga, ela marca 135 euros. Ela marca 135 euros. Tá bom? Então, eu acho que aí a gente já pode parar com a Umbânia. Tá bom? Esse começo da Umbânia até até os anos 60, ali, é sempre bom prestar atenção, porque é um... é um país que tem selos interessantes, selos que marcam bem. Então, a Umbânia presta atenção, muita gente dá pouco valor, parece que é ser toda porcaria, mas não é. Tem selos muito bons, aliás, tem que ser muito melhor que muitos países clássicos, tipo Inglaterra, Alemanha. Por exemplo, se encontrar 145 mil euros na Itália, difícil, né? Então, presta atenção na Umbânia, que é muito, muita pouca gente dá valor e tem mercado também. Tá bom? Dá para vender, é lógico, você tem que ir. é muito falso, muito falso, muito falso dá um banho, principalmente por causa desses valores e essas sobretaxas aí. Então, procure comprar num preço razoável, que mesmo que seja, tenha algum falso no meio, você consiga salvar seu capital. E aí, é só negociar. Aí, o mais importante é a negociação. Tá bom? vamos pular aqui para a nossa Alemanha. A Alemanha, ah, deixa eu ver alguma coisa aqui de aéreos da Umbânia. Eu não sei se tem ali, mas, geralmente, aéreos tem alguma coisa interessante. Essa foto que eu coloquei nos selinhos são selinhos barcos, não tem? Mas, são selinhos interessantes, bonitos, tá vendo? uma sobrecarga. Bonito. Tem alguns selinhos aéreos de 1928. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu achar, eu mostro para vocês. Vou tapar a manhã. Os selinhos aéreos de 1928. Então, esses selinhos aí com essa sobrecarga marcam a série, sempre a série. Marcam 230 euros. Próxima. É a melhor. Essa sobrecarga aí é a mais interessante dos aéreos aqui. Ela marca 900 euros. Bom? Olha. Preste atenção, memorize. É lógico, você não vai aprender num dia só, mas, é bom você... Alguém pediu para você classificar uma coleção? avaliar uma coleção da Albânia. Você vem aqui, assiste o videozinho, você provavelmente já sabe qual é a chave, não precisa ficar se preocupando muito. Tá bom? Vamos lá. Vamos voltar para a nossa tela aqui. Então, nós vimos a Albânia e agora nós vamos começar a brincar aqui com a Alemanha. Alemanha é muito extensa, porque antes de existir a Alemanha, existiam diversos países menores, educados, principados e por aí vai, que depois, mais tarde, formariam a Alemanha. E a Alemanha, para seguir aqui a ordem alfabética, vai começar com Baden, tá? E Baden é praticamente uma alegria, porque todos eles marcam relativamente bem. Se for novo, mint, então, aí é uma diversão. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá para a cena 2 de novo. Tá bom? Estamos aqui em Albânia, aí a gente volta para Europa, tá? Europa, Alemanha, claro. Ó, Alemanha, antigos estados, tá? A gente vem aqui na Alemanha, antigos estados, e como vocês podem ver, Baden é o primeiro. O primeiro foi um grande ducado, que depois fez parte da Alemanha. Então, vamos lá rapidinho, para vocês terem uma ideia de valores, tá? só um minutinho. Número 1, eu vou dar sempre o valor do selo mint, tá bom? Por quê? Porque é o mais valorizado. Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, esse selo aqui, ele mint, ele marca 800 euros. Ele com segunda escolha, quer dizer, alguma tocada, ou com marca de chaneiro, alguma coisa, já cai para 400, né? E ele usado cai para 325. Você pode ver que em qualquer situação, ele vale muito bem. Mas eu vou dar o valor de limite, e depois vocês olham aí com mais atenção em algum catálogo que vocês tenham. Tá bom? O número 2, ele marca 375. o número 3 marca 1100. E o número 4 marca 250. Tá? Tem variedade de cores, não sei o que, aí você sempre se baseia no selo simples. Tá bom? Por quê? Porque às vezes a cor mudou, a pessoa lavou com mais cloro, menos cloro, então, quando você vai avaliar alguma coisa, sempre procure avaliar o selo pelo mais simples. Por causa disso. Geralmente, quando você lava, essa cor não modifica. Vamos para a seguinte aí. O número 5 aqui, ele marca 550, o número 3 marca 450, o número 3 e o número 6 marca 450, o número 7 marca 1750 e o número 8 marca 800. Tá bom? Vamos seguindo. O número 9 marca 110, o número 10 marca 110, o número 11 marca 150 e o número 12 marca 375. 165. Tá bom? O 13 marca 80, o 14 marca 165, o 15 marca 120. Tá bom? Vamos lá. O 16 marca 65, o 17 marca 65, o 18 marca 550 e o 22 marca 2 750. tá bom? Esse 22 aqui, novinho, bonitinho, ele marca 2750 euros. Tá? A coisa mais linda. Eu adoro o selo da Alemanha. O 23, não, isso não marca nada, né? Muito bem. Ah, sim. É um selo de serviço, tá? E o selo de taxa dos antigos estados aqui de Bader. Eu não sei se vai ter aqui, vamos ver. 1905, tem. Esse 2 aqui, olha, presta atenção porque ele é muito parecido com o selo lá do Reich, tá? Esse 2 aqui, ele marca, novinho, bonitinho, 700 euros. bom? E ele é muito parecido com a emissão lá do, do, do Reich e muita gente confunde. Esse número 6 aqui, ó, ele marca 230 euros. Também, né? Muito bom. Agora vamos ver o uso de taxa, tá? Bom, 1,2, 1,3 e 12. O valor francial que é 1,2,3. Esse daqui, ao contrário dos outros, ele marca bem usado, né? Porque ele foi muito pouco usado e os que foram circulados valem bem mais. O único que vale alguma coisa nova é o 12 que marca 50 euros. Agora vamos, eu vou, eu vou dar um novo valor de usado porque é um valor muito interessante. Esse daqui, marca 375, tá bom? Só que você tem que tomar muito cuidado com esses carimbos porque eles são muito falsificados. Então você precisa uma atenção retobrada aí quando você for ver. Como sempre, vale pelo mais barato. o número 2 aqui, ele marca 150 euros com carimbo. E esse daqui, com carimbo verdadeiro, marca 17.500 euros. Imagine isso sobre uma carta. então, ou sobre um documento naquela carta. É muito interessante, muito bom. E hoje nós vamos parar por aqui para não ficar muito cumprindo o vídeo. O próximo vídeo eu já continuo com os estados da Alemanha naquela ordem que a gente viu aqui. O próximo vai ser a Bavária, a Baviera, depois Bergendorf, Bram, Brunswick, Hamburger, e por aí vai. Até a gente terminar esses países todos aqui. Bom, mas por que você fica porque você memoriza. E quando você memoriza, fica mais fácil de você depois avaliar uma coleção sem ter que carregar aqueles trambolhos que hoje em dia acho que é quase 30 catálogos para formar um catálogo. Não é nada falar e não mostrar, né? Vamos voltar lá para a nossa tela. Muito bem. Esse daqui é o único catálogo que eu carrego clássicas do mundo. Tá bom? Custa uma nota. Deixa eu ver quanto custava aqui. Naquela época custava 80 euros. Tá bom? Imagina quanto custa hoje. Esse daqui tem todos os cerdos, os primeiros cerdos do mundo até 1940. Tá bom? Então, todos os países do mundo cabem nesse volume aqui e ele vai só até 1940. Por quê? Porque eles consideram o primeiro centenário do selo como selos clássicos. Depois disso, o selo comum, a nossa, tem muitos selos de valor, mas não é considerado a parte clássica da filateria. E como é que eu faço com os outros selos? Por exemplo, do Albânia que não estão nesse período e valem alguma coisa clara. Então, vocês têm que saber o seguinte, todo selo tem o valor. Tá bom? quando vocês vão comprar uma coleção, avaliar uma coleção, vocês têm que levar em conta sempre o retorno do capital investido. Tá bom? e quanto mais rápido esse retorno é. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Claro, eu tenho uma coleção de selos do Japão, de 1980 a 1990 e ele marca, vai, vai valer em mil reais. Tá bom? Então, tem lá 500 selos. Tá bom? Muito bem. aí eu vou pegar esse valor e aí me oferecem um Japão e me oferecem por exemplo um selo inclinado. Tá bom? E marca o mesmo valor. Mil reais. O que que eu compro? O que que eu dou preferência? É lógico que pro inclinado. Por quê? O inclinado, a venda dele é muito mais rápida do que mil selos do Japão. Entendeu? Eu posso até lucrar mais com os selos do Japão. mais eu vou ter que vender picadinho. Vou ter que vender série por série. Vou ter que fotografar tudo. Vou ter que classificar tudo. Vou ter que... Entendeu? É um trabalhão que vai demorar, sei lá, um mês, uma semana pra fazer tudo aquilo. E... e o lucro é diluído pelo tempo. É muito mais fácil eu comprar um selo de mil e vender por mil, duzentos, mil, trezentos, mil, quatrocentos, sei lá por quanto, né? E ter o retorno em um selo, ou dois selos, ou três selos, do que você comprar uma caixa de selo, né? Que é lógico, se você somar tudo aquilo, vai te dar um lucro muito maior. Mas o tempo, o tempo é muito importante, né? Que você demora pra classificar tudo isso, né? E repor na loja, não sei o que, não compensa. Então compensa o menos você comprar peças clássicas e guardar, se você ainda é a ganhar dinheiro com isso, do que ficar comprando infinidade de selo e... É lógico, depois que estiver montado, tudo bem, aí já tá pronto, acabou. Mas antes de... a não ser que você tenha dinheiro sobrando, então, bem, eu tenho... eu tenho uns linguazinhos lá, pra comprar selo. O que mais que eu posso dar de dica aí pra vocês? Ah, hoje tem selo grátis também, ó lá. Eu pus o... Bem chamativo, né? Vermelho com amarelo, que é pra ninguém... Então é isso. Dentro dos selos comuns aqui da Albânia, tem muita temática, tem muitos selos interessantes, mas tem muita cara de homem também, cara de mulher, aquelas personalidades que muito pouca gente faz. Então você tem que levar em consideração que pra cada selo de bichinho que você vender, ou de aviãozinho, de carrinho, muita cara de homem, de mulher vai ficar pra trás, lá no estoque, guardado, aqui ele fica a não ser que seja uma pessoa muito convencionável, que nem Kennedy, Lenin, por aí vai. Né? Então vamos lá, hein? Vamos apagar essa chamada aqui e vamos ver agora o quê? O quê? O... Olha que coisa mais linda! você vê que é só escolha imagem que não tem detalhe nenhum, né? Que é pra facilitar a vida de vocês aí. Esses selinhos aí são na realidade um bloco dos Estados Unidos que eu reduzi um pouquinho porque ele tem uma margem grande e tal e isso aí ocupa espaço e não dá pra fazer nada ali. Então eu peguei só a imagem dos animais aí no território deles e como é uma imagem muito bonita, vocês vão ver que essa imagem aí não tem erro nenhum. Ela está do jeitinho que ela veio da gráfica lá. Né? E aí eu vamos apagar essa daqui e vamos colocar essa sem erro e agora vamos colocar a com erro. Essa daí é com erro. Tá bom? E essa daqui é sem erro. Ó! Já dá pra ver alguma coisa ou não? Ó! Né? Já descobriu esse erro? Então tá bom. Então como é que funciona a coisa aqui? Ah... Pra quê? e nunca participou você eu vou colocar aqui as duas fotos tá bom? Vou mostrar como é que é que é coisa tá vendo? A parte de cima aqui não tem erro e a parte de baixo aqui eu fiz sete errinhos você acertou os sete errinhos você tem que ir lá nos comentários no YouTube tá bom? Isso é revelar o número 1 número 2 quer dizer não precisa ser na ordem que eu fiz qualquer ordem só que tem que acertar os sete errinhos eu não falo quantos você teve ou quantos acertos eu não dou dica eu não falo nada eu sou ruim você vai ter que acertar os sete errinhos para ganhar um pobotão de selos do Brasil ou estrangeiro você que escolhe o meio a meio sua preferência eu mando para você sem custo nenhum você não precisa comprar nada na minha loja se você quiser comprar também fique à vontade é uma loja muito boa quem compra uma vez não para mais de comprar então vai lá que você vai se dar bem eu coloquei essas duas juntas aqui mas elas são pequenas porque elas tem que caber no espaço mas você pode clicar com o botão direito em cima da foto copiar pegar o editor de foto seu e jogar lá e ela vai aparecer 100% é bem grande e se você quiser aumentar mais para facilitar a tua busca melhor ainda o primeiro que fizer isso ganha o palotão se você gostou do vídeo e se você tem alguma indicação de algum país que você gostaria de saber alguma coisa sobre ele alguma classificação alguma coisa diferente eu vou seguir formando esses vídeos até alguém falar faz um vídeo não sei o que aí eu faço e coloco no canal então esse foi o primeiro vídeo do Cedo Chaves para você chegar na cara da pessoa e falar não dou tanto nisso daí porque vale tanto pronto é isso que você tem que fazer e tem que fazer isso rapidinho né que nem quando mandam mandam pra mim pela internet pra mim fazer a avaliação eu olho as fotos da pessoa que mandou eu já sei o que vale e o que não vale ali e já falo pra ela olha não vale tanto se eu tenho interesse eu faço uma oferta se eu não tenho interesse eu dou indicação de valor e onde ela pode vender essa também se você tiver alguma coisa e se eu tiver interesse eu já já compro na hora tá bom então é isso deixa o seu like aperta o sininho se subscreva é mole eu tava vendo minhas estatísticas tem mais dobro de pessoas não inscritas assistindo o canal do que pessoas inscritas ué você assiste o canal regularmente vai lá e se inscreve não custa nada tem um quadradinho vermelho aqui no no canto aqui debaixo dos seus grátis ali é só apertar em cima pronto você já fica aqui subscrito no nosso canal e toda vez que tiver um vídeo você avisar tá bom obrigadão e espero que vocês tenham gostado até a próxima e aí e aí